Eu sinto, Senhor, que Tu me amas Eu sinto, Senhor, que Te posso amar Fala-me, Senhor, que o Teu ser te escuta Fala-me, que queres de mim Senhor, tens sido grande para mim No deserto da minha vida Fala-me, que eu quero estar Disposto a tudo Toma meu ser Meu coração é para Ti Por isso canto duas maravilhas Canto o Teu grande amor Por isso canto duas maravilhas Canto o Teu grande amor Teu graça, Jesus Da Tua grandeza Teu graça, Senhor O Teu grande amor Eis-me aqui, Senhor, para acompanhar-te Eis-me aqui, que queres de mim Senhor, tens sido grande para mim No deserto da minha vida Fala-me, que eu quero estar Disposto a tudo Toma meu ser Meu coração é para Ti Por isso canto duas maravilhas Canto o Teu grande amor Por isso canto duas maravilhas Canto o Teu grande amor Canto o Teu grande amor Canto o Teu grande amor Canto o Teu grande amor